Boa noite a todos e todas. Que bom que vocês estão aguentando mais um pouquinho. Nós vamos retomar o assunto da família codependente, mas, na verdade, muitas das coisas que nós vamos abordar já foram trazidas e nem por isso é menos importante. Vejam, eu trouxe algumas imagens de tipos de família, composições de famílias atuais, e que, na verdade, olhando para essas fotos, nós não sabemos dizer o que é uma família estruturada ou desestruturada, uma família que tem amor, equilibrada ou desequilibrada. Nós, pela foto, parecemos todos razoavelmente bem. E a Joana nos diz que a existência humana é como uma aventura evolutiva. devemos enfrentá-la com altivez e coragem, justamente pelo fato de que cada exemplo de família ali, nessa imagem, é um desafio tão grande, independente de ser uma família monoparental, em que apenas a mãe cuida de quatro filhos, ou uma família reconstituída, com vários filhos de vários casamentos, família homoafetiva, não importa. A família, como já foi dito, ela é fundamental para que a criança e o adolescente possam encontrar o espaço de desenvolvimento. Então, isso está bem claro. E relacionado às questões da dependência, do uso de substâncias de uma forma mais abusiva, nós queremos trazer a questão da lei de causa e efeito. Existe um pensamento que diz que A mais B vai dar C ou vai dar AB. Esse é um pensamento linear, que as coisas estão relacionadas e encaixadas como se fosse uma equação matemática. Mas não é assim. A família tem uma engrenagem diferenciada. E o pensamento sistêmico fala justamente isso, que um está imbricado no outro, um afeta o outro, dependendo do comportamento que vai determinar. Então, isso quer dizer que, quando um membro de uma família está com dificuldades, não conseguindo expressar as suas dificuldades, todo o resto da família pode ser afetada. E, muitas vezes, essa expressão dessa dor ou dessa dificuldade desse membro representa a dor de toda a família. Isso que é o mais interessante no pensamento sistêmico, que nós não identificamos simplesmente aquele que é chamado de paciente identificado como o que tem o prejuízo. Toda a família tem prejuízo quando existe uma crise. E, às vezes, essa crise é precipitada por um uso de substância. Um uso abusivo, que leva à dependência química. E, como foi falado, existem vários comportamentos que podem chegar a isso. Eu queria chamar a atenção para algumas imagens. Essa foto aqui desse espumante para a criança, que é um abuso, eu mesma tirei no supermercado. Quando eu vi, eu fiquei horrorizada, justamente porque ali tem um atrativo que faz com que a criança imagine que aquilo é gostoso, que aquilo é legal, é divertido. É justamente essas características que vão ser muito prejudiciais no futuro, porque eles vão buscar justamente a diversão na droga, vão buscar essa vida leve, essa vida de brincadeira. Olha ali um cigarrinho. Cigarro de verdade, na verdade. O cigarro em cima. Eles... Deixa eu ver se eu consigo aqui. com motivos de rock, de diversão, tabaco atraindo a adolescência para justamente achar que aquilo ali é tranquilo, faz parte, está dentro. E quem nasceu na década de 60, 70, compartilhou com isso daqui. Olha que coisa. Existiam cigarrinhos de chocolate na nossa época de infância. Eles trocaram isso aqui depois. Eles trocaram essa imagem. Essa já é a antiga. foi tirada dali. Mas é para nós começarmos a pensar que essas influências disfarçadas estão em toda parte. E, justamente como já foi dito, se antes existia um altar para o álcool com um barzinho em casa, era como se fosse um altar. Hoje em dia, existem os comportamentos velados que vão influenciar da mesma forma. E eles podem estar disfarçados de outras formas. Mas aquelas influências perigosas que realmente estão claramente disseminadas na nossa sociedade, que é o modelo, a violência, a violência psicológica, a violência indireta que a criança sofre com a briga dos pais, e o modelo entre pares, mas também com o adulto, que vai favorecendo a substância em um ambiente festivo. Então, quando essas associações são feitas, é claro que, para a criança e para o adolescente, é uma consequência continuar usando. E esses modelos que eu trouxe aqui para nós pensarmos, eles podem favorecer uma família codependente, que tem, em uma pesquisa, algumas pesquisas mostraram, que ela tem uma característica específica. Mas, se nós pensarmos em comportamentos adictos, compulsivos, que estão na família, e que também estão velados na relação, porque são aceitos, o comer compulsivo, então, são todos os comportamentos compulsivos, apostas e jogos, o álcool propriamente e outras drogas, a internet e redes sociais, como vocês já perceberam, que pode gerar uma compulsão e uma dependência não química, relacionamentos, aquelas mulheres que amam demais, compulsivas, que são aquelas que recaem, literalmente, em relacionamentos que são auto-abusivos, elas mesmas vão se sentindo abusadas em relação ao relacionamento. Compras. Então, esses comportamentos compulsivos, quando eles existem na família, é muito difícil dizer para um filho, para uma filha, seja o marido, a esposa, para não usar uma substância química. Porque esses comportamentos, com a recessão do álcool aqui, que eu quis incluir, eles não são químicos, eles são não químicos, como são chamados, mas eles geram o mesmo tipo de dependência. E, quando eles se mantêm na família, a família acaba tendo um comportamento que é caracterizado como essa família codependente, que adoece, à medida em que a relação de codependência é uma condição de fragilidade psicológica, com crenças e condutas mal adaptativas. As pessoas dessa família, ou, às vezes, um membro só, que facilita, como foi contado aqui, não só no caso do nosso colega, o Carlos, mas, em outros exemplos, a família favorecer, passar a mão na cabeça, que esses comportamentos se desenvolvem nas relações, e essa família é considerada codependente porque ela não enfrenta a situação quando se torna esse problema, essa crise. A relação de codependência, então, ela pode ser instalada tanto pelos comportamentos compulsivos, adictos que estão com outros familiares, como sendo simplesmente no apoio, no passar a mão na cabeça, como falou o Carlos. Então, seja a família inteira ou o familiar, pode agir de forma a reforçar e facilitar a manutenção do comportamento abusivo, o que propicia o agravamento do problema. Lógico, porque, como foi relatado, não se vê um problema. Até que se entenda a dificuldade, o dependente, a pessoa que tem um comportamento abusivo, ela não vê motivação para mudar o que ela está fazendo. Ela pode realmente perceber que está tendo perdas, mas, enquanto existe uma complementariedade nessa relação, alguém favorece, alguém alcança o dinheiro, alguém facilita uma saída escondida, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, isso faz com que, então, o problema não seja enfrentado. Aqui tem uma complexidade do problema, que foi desenvolvida essa lâmina pelo Senado, em 2002. Então, a relação familiar e os comportamentos, eles são envolvidos em uma série de situações. O manejo cotidiano, depois, quando a criança, o adolescente, vai para a escola, qual é o tipo de relação que ele vai estabelecer, as relações com os colegas, a própria atitude, a personalidade de cada um, como ele vai conseguir se colocar no meio social, e, principalmente, se esse ambiente familiar está facilitando, tem estímulos e permissividade que vão facilitar o desenvolvimento do que chamamos da escalada da dependência, que não começa com a dependência propriamente, existe todo o processo de experimentação, uso, como foi falado, cada droga tem o seu processo, umas mais rápidas, outras mais lentas, mas, mesmo assim, elas vão deteriorando essa relação e o desenvolvimento da pessoa. Então, o que vêm a ser essas crenças dos familiares codependentes? Olha que interessante, eu gostei muito dessa imagem, porque ela representa essa ideia de que se faz por amor, e é muito comum aparecer a fala, mas eu pensei que eu estava mostrando o meu amor para ele. É bem comum mesmo. Então, o foco é no outro, atenção no comportamento, opiniões, expectativas do abusador para obter aprovação ou afeto. Olha, nós estamos invertendo a ótica, não é o que usa ou que abusa que está querendo aprovação ou afeto, é quem faz a facilitação do uso. É justamente o familiar ou a família codependente que precisa da aprovação do outro. Então, a relação de codependência representa a dependência da dependência emocional do outro. E um usa uma substância, ou vários, às vezes é uma família inteira. Então, o autossacrifício, aquela pessoa tem a tendência de privilegiar a necessidade do outro em detrimento da sua. É muito comum em casais, quando um dos dois tem esse comportamento, a esposa ou o marido, eles vão sempre facilitando e vão se sacrificando. Se existe violência doméstica, junto com o uso abusivo de álcool, por exemplo, é muito comum a mulher apanhar frequentemente, mas ela dá a desculpa, mas ele é muito bom quando ele não bebe, porque ele traz dinheiro para casa. Não deixa faltar nada. Até a novela atual está mostrando uma situação bem típica de codependência mesmo, quando essa mulher percebe, ela não gosta do que ela está sofrendo, mas ela fica. É uma codependência inicialmente emocional. E a superproteção que assume a responsabilidade por regular o comportamento do outro. Ah, ele faz assim porque eu não soube dar limite, a culpa é minha. E aí fica se vitimizando e se culpando do comportamento do outro, não ajudando em nada, se realmente a situação estiver já no fundo do pozo, não ajuda em nada. E responsabilizar-se por consequências relacionadas a comportamentos inadequados, advindos do abuso do familiar, parecido com a superproteção. Olha como fica um familiar em situações assim. Ele vira um fantoche, muitas vezes, da situação. Aqui não é o dependente. Aqui é o familiar ou a família inteira, o codependente. Aqui também. Então, é muito comum que a pessoa que tem o problema com a substância nem se dê conta do que está sendo feito por ela. Ao contrário, ela cobra se não é feito. Portanto, eu pensei em uma forma, como já foi dito por vários, de nós equacionarmos o que é exposição ao uso e abuso da substância e o que é proteção. Então, em linhas gerais, aqui a violência, a negligência e o modelo deficiente no comportamento, eles expõem a criança e o adolescente. Porque, na medida em que ele encontra numa substância ou num comportamento compulsivo a satisfação daquilo que está faltando nessa relação negligente, então, como já foi explicado, o cérebro automaticamente faz a assimilação do que é bom. E, em termos de proteção, valorização da pessoa, no jeito que essa pessoa é, do jeito que ela se apresenta, com as dificuldades e as diferenças que ela tem. Mas que o pai e mãe percebam que, no outro, existe um espírito em desenvolvimento que veio com esta oportunidade e que ele necessita de expressão. também os estímulos para o bem, como também já foi mostrado, e a demonstração clara de amor. Falar que faz o que faz por amor, mas, quando é um comportamento ambivalente, como o Paulo trouxe, isso dificulta demais a assimilação desse amor. A criança, o adolescente, eles se confundem, eles recebem uma mensagem ambígua. Portanto, se a gente conseguir fazer a balança pesar mais para os fatores de proteção, a gente está conseguindo manter essa família distante de uma crise por uso de substância. E aí a família vai poder se recuperar na medida em que aceita esse convite da vida como uma renovação interior. Tem que ser a família inteira. Todos têm que pensar conjuntamente, no mesmo foco. Respeitar as regras, opiniões, desejos, medos, ansiedades e contradições de cada um. Todo mundo vai apresentar todas essas características. E, quando a gente consegue equacionar isso em um diálogo, a gente consegue favorecer o desenvolvimento da personalidade. A partir daí, reconquistar a autonomia honrando a confiança mútua. Então, é o sim, é sim, não é não. Quando você diz não, você precisa manter esse não. E, se disse sim, é importante que você saiba as consequências do que você está dizendo com esse sim. Voltar atrás é muito prejudicial. E isso está relacionado com aquela área cerebral que o Pizzucci falou, que é o desenvolvimento mais tardio. Aquela área cerebral precisa de muito pulso firme, também, como já foi dito, mas, na verdade, honrando essa confiança, mostrar para o desenvolvimento da criança e do adolescente que o que ele está fazendo vai ser bom se ele estiver no bem, mas que ele vai ser prejudicado caso ele não perceba o comportamento desequilibrado, inadequado. Então, estimulação da espiritualidade. Para nós, espíritos, o evangelho no lar é o que tem de mais sagrado para a gente desenvolver na nossa família. Mas também evangelização, outros cultos, outros grupos de jovens que se reúnem, que essas diferenças, muitas vezes, na crença também possam ser respeitadas. Emana, no Fonte Viva, nos traz que como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do Cinzel. Ele faz essa pergunta para nos provocar. Não tem como. É um trabalho árduo, é um processo, e que, quando nos comprometemos com esses espíritos, crianças e adolescentes, nós estamos aceitando essa obra. E é assim como o Vitório trouxe, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada. 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 Obrigada.